Música Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e estamos recebendo mais uma vez aqui a jornalista Marlice que vem trazer uma novidade para nós com relação a essa busca das palavras que são utilizadas às vezes pela população e às vezes muitos acham que utilizar de uma forma está certa outros acham que é de outra forma, então Marlice, o que nós temos para hoje? Olá professor, olá você que está nos assistindo nós hoje vamos começar, professor, com a nossa enquete, como o senhor mesmo disse nossos jornalistas vão até a rua para fazer uma pesquisa com os nossos telespectadores então você pode ser abordado a qualquer momento enquanto estiver na rua a palavra de hoje, professor, as mulheres usam muito quando vão ao salão e às vezes a gente chega e pede uma coisa errada para o profissional mas vamos ver primeiro o que o nosso telespectador responde na nossa enquete Camila, a gente está com uma dúvida aqui relacionada à língua portuguesa sobre a forma correta de se escrever a palavra, essa palavra, no caso vou dar a opção aqui é sobrancelha ou sombrancelha? sobrancelha como é que é? sobrancelha primeira ou segunda? primeira primeira sobrancelha isso é sobrancelha ou sombrancelha? sombrancelha sombrancelha é é a segunda opção? a segunda opção, eu acho é sobrancelha ou sombrancelha? sombrancelha tem certeza? abre-se para a luta sombrancelha a segunda opção? segunda opção Tem certeza? Tenho. É sobrancelha ou sobrancelha? Sobrancelha. Tem certeza também? Sobrancelha, tem certeza, Léo? Sobrancelha, é a primeira de cima aí, ó. Sobrancelha, com certeza. Ô, Tony, pra tirar uma dúvida pra gente relacionada à língua portuguesa, como que se escreve? É sobrancelha ou sombrancelha? Pra mim, sombrancelha. Sombrancelha. Tem certeza? Não, mas vamos nessa aí. Nessa enquete nós ouvimos sete pessoas, então quatro responderam sobrancelha, professor, e três responderam sobrancelha. E agora, quando as mulheres forem ao salão, o que elas vão pedir? Pra o profissional cuidar da sua sobrancelha ou da sua sobrancelha? Pois é, isso aí realmente é uma dúvida, não é isso? Isso significa que a população está dividida também aí na utilização dessa palavra. Veja, essa palavra sobrancelha, ela é muito utilizada realmente. Às vezes até as pessoas têm uma certa justificativa, porque acaba fazendo uma sombra, né? Pode ser, pode ser, pode ser que haja essa semelhança, né? Essa busca aí. Mas, Marlis, a palavra certa é sobrancelha. Não tem esse M antes do B. Então, repetindo, sobrancelha. Porque é uma palavra que deriva do latim, né? Supercilha, e que significa sobre os cílios. Portanto, ela é utilizada erradamente quando as pessoas colocam esse M aí logo depois do SÓ. Portanto, a palavra certa é sobrancelha. Professor, vamos agora à nossa placa? Vamos lá. A de hoje é muito... Essa daí eu acho que até existe aí um cão no pedaço, né? É. Vamos ver? Vamos ver. Olha, nós temos aí uma placa, né? Como foi dito, usando aí na gíria, né? Que há cão no pedaço, né? E, de verdade, é uma placa muito curiosa, né? Que a pessoa diz assim, cuidado, cão, marca, fila, brabo. Mas muito brabo. Olha, a gente imagina que isso aí é um risco mesmo para as pessoas que passam ali por perto. Mas, meu amigo, nós vamos ter que corrigir só a placa aí, olha. Veja só. Quando você falou aí, cuidado, precisa ter uma vírgula aí no seu cuidado, né? Ou você escreva em cima, chamando atenção, nesse cuidado, você separa, escreve por cima de tudo e coloca uma exclamação. Aí fica melhor ainda. Porque você chama atenção, né? Com essa exclamação. O importante é cuidar do ponto de exclamação. Aí você começa a sua placa. Cão, essa palavra marca, você deve substituir por raça, não é isso? Ela não é marca, é uma raça, fila. E aí você utilizou a palavra brabo, escreveu com acento no A e B, U. De verdade, esse brabo, ele originou-se na antiguidade aí, dos bárbaros, né? Da palavra bárbaro, e que evoluiu para brabo, com O, mais no final. E que, de verdade, evoluiu para o nosso português atual, para bravo. Então, nós aconselhamos você a colocar aí, raça, fila e bravo. B-R-A-V-O, bravo. E esse mais muito bravo, você chamou atenção, está até interessante, né? Mas eu acho que até nem precisava, né? Porque você já falou, olha, é um cão, raça, fila, bravo. Você já deu o recado. Mas se você quiser continuar, não é problema, né? Se você quiser chamar atenção, pode colocar aí, ou mais com M-A-I-S, Mas, que ele é muito, mas muito bravo, continua também o bravo. Portanto, o brabo é muito utilizado, sim. Mas na linguagem popular, é uma linguagem... E há também, se a gente for analisar com muita profundidade, a gente vai ver uma pequena diferença de sentido entre a palavra bravo e a palavra brabo. Portanto, nós te aconselhamos a utilizar bravo. Assim, fica bem feita a sua placa, viu? E cuidado com o seu cão, não pode ser solto. É, e nós vamos passar muito longe desse lugar aí que tem essa placa, né, professor? É, nossa mãe. Eu estou longe. Utilizando aí a linguagem dele, eu estou longe. Eu estou longe também. E você que está nos assistindo, envie suas placas, quando você estiver passando pela rua, fotografe aí alguma placa que você acha que tem um erro de ortografia, algum erro de entendimento, envia para a gente e nós vamos comentar, nós vamos colocar no ar alguma dessas placas. Muito obrigada, professor, pelo esclarecimento. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade, poder estar conversando aqui com você e com o nosso telespectador. e eu aguardo você daqui a pouco para o nosso segundo quadro. Você que está nos acompanhando aí no nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV, nós estamos agora aqui com a professora Cláudia Cardoso. Seja bem-vindo, professora. A professora Cláudia, que é a nossa coordenadora do curso de letras do Centro Universidade de Caratim, e hoje com um assunto, assim, muito importante. Mesmo sabendo que várias pessoas estão aí de férias escolares, mas são muitos também que estão aí em busca de um novo trabalho, de um emprego, não é isso? Então nós queremos recebê-lo aqui com muito carinho, e muita atenção, porque o seu programa tem sido muito ouvido e assistido. Então nós queríamos fazer uma pergunta, não uma pergunta, mas assim, uma exposição. Veja só, no programa anterior, nos programas anteriores, você falou um pouco a respeito do discurso, os gêneros, né, tipos de discursos, e hoje o assunto que você vai tratar, nós consideramos muito importante, que é exatamente uma entrevista, que é um tipo de linguagem, naturalmente, é diferente, né, de um discurso de formatura. Certamente a pessoa vai ter que ter algumas habilidades de acordo com a pessoa que vai ser o entrevistador, não é isso, professora? Isso, é isso mesmo, professora, nós falamos, né, no último programa sobre o discurso, enfatizamos o discurso de formatura, um gênero textual, e como o senhor bem disse, né, muitas pessoas estão de férias, mas muitas pessoas também estão procurando trabalho. E a entrevista, né, são inúmeros os tipos de entrevistas, e nós vamos falar sobre a entrevista de trabalho, né, o que que não pode faltar numa entrevista de trabalho, que é também o gênero textual. É um gênero textual, oral, né, você vai ser entrevistado pela pessoa que possivelmente vai te empregar, né, na empresa dela, e o que nós falamos, né, no programa anterior é mesmo válido para esse tipo de gênero também, que é observar o contexto, né, onde eu estou falando sobre o quê e com quem. O contexto, os interlocutores, o meu futuro empregador e a temática. Eu estou falando das minhas habilidades. Eu colocaria aí um quarto elemento, que é a originalidade. Não adianta eu me preparar para uma entrevista de trabalho e não ser original. Porque eu, com um mês nessa empresa, o meu empregador realmente perceberá, né, que tipo de funcionário eu sou. Então, ser original é essencial. Mas, é preciso tomar alguns cuidados com a linguagem. É uma linguagem oral. É uma entrevista, né, que você responde a alguns questionamentos. Como você está falando, na linguagem oral a gente é um pouquinho mais, fica um pouquinho mais à vontade. Mas, é preciso, ainda assim, observar o contexto. É um contexto que me permite uma linguagem mais informal, dependendo da empresa, dependendo do tipo de trabalho que eu faço. Se eu trabalho como jovens, um público bem jovem. Se eu posso usar uma linguagem mais tranquila, tudo bem. Mas, se eu é uma empresa que oferece um outro tipo de serviço, eu tenho que usar uma linguagem mais formal? Eu tenho que ser formal. Pois bem, essa linguagem, ela tem que ser uma linguagem clara, objetiva. Não pode perder o foco. Você realmente tem que tratar daquelas questões relevantes para a empresa e para o empregador. É preciso dizer aquilo que realmente precisa ser dito e o que ele gostaria realmente de ouvir. Portanto, é obedecer a temática. O que eu vou falar sobre o quê? Sobre as minhas habilidades. Sempre obedecendo ao contexto, que tipo de empresa é essa? Qual o serviço que ela oferece? Quais são as minhas habilidades? Como eu vou contribuir com essa empresa? O meu interruptor, o meu futuro empregador, é isso que ele precisa e deseja? A linguagem, uma linguagem bem padrão, uma linguagem bem formal. E também a temática, que é o meu trabalho. Então, questões pessoais, elas não são bem-vindas nesse momento. Eu achei interessante, você citou a palavra linguagem várias vezes. Isso significa que a linguagem, a utilização da linguagem, é muito importante no processo de entrevista. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto a linguagem oral, aquilo que você fala, como a linguagem, a sua postura. Ela diz muito de você, da forma como você se comporta diante do seu interruptor. Se você tem uma postura firme, uma postura bem colocada. Se você é desajeitado, se coloca de uma forma muito relaxada, isso não é bem-vindo. Então, a linguagem, ela não é somente aquilo que você fala. Porque às vezes você usa palavras que a sua postura, a sua entonação de voz, ela desmente as palavras que você está usando. Então, é importante observar esse conjunto. E é claro, obedecendo essa originalidade. Porque rapidamente você será conhecido na empresa. Então, ensaiar uma entrevista que foge daquilo que não é parte da sua vida é um pouco perigoso. E é importante usarmos uma linguagem no dia a dia, uma linguagem de certa forma formal. A gente não descuidar dessa linguagem, porque a linguagem, ela impregna em nós. Mesmo que você, num grupo mais íntimo, tenha um pequeno descuido com a linguagem, é importante manter esse nível, porque uma hora precisamos. E ela acaba impregnando em você. Uma coisa que eu achei interessante na sua fala, exatamente quando você fala dessa postura. Quer dizer, uma postura adequada é uma linguagem que pode dar um resultado positivo, não é isso? Naquela busca do emprego. Como uma postura inadequada também pode ser o contrário, não é isso? Sem dúvida. Então, isso significa que o corpo fala. Então, nós temos que ter esse devido cuidado. Professor, nós estamos chegando ao final desse quadro. Queremos agradecê-lo mais uma vez pela sua dedicação e pela tranquilidade da sua fala. Eu tenho certeza que os nossos seguidores, os nossos telespectadores, vão tirar muito proveito dessa sua fala. E eu desejo que quem está aí à procura de um emprego, em plenas férias de janeiro, tenha sucesso aí com as dicas que nós demos sobre a entrevista de trabalho. Pois é, muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.